Olá, presidentes de rua do bairro Jurunas. É muito importante ter acesso ao conhecimento e ser um multiplicador. Alguém que divide informações valiosas com os outros merece o respeito de todos. Por isso, a capacitação dos presidentes de rua é fundamental. Muitas dessas informações podem ajudar a salvar vidas. E é uma honra ter como convidada a doutora Jaqueline Góes para falar com a gente. Ela é biomédica e coordenou a equipe que estudou o vírus da Covid-19 aqui no Brasil. O trabalho da Jaqueline ajudou a comunidade científica de todo o mundo por ter feito descobertas importantes sobre a ação do vírus. Hoje, eu estou aqui junto com a iniciativa Verificado da ONU para falar de uma das melhores estratégias para prevenir doenças, a vacinação infantil. Vacinar as crianças pequenas é muito importante. É um método seguro e gratuito para prevenir doenças como sarampo, cachumba, rubéola, coqueluche, poliomielite, hepatite B, varicela, meningite, entre muitas outras. E essas doenças podem ser perigosas e causar danos ao cérebro, causar surdez, cegueira, paralisia e até mesmo a morte. Além disso, vacinar também ajuda a prevenir a disseminação de doenças infecciosas na população em geral, uma vez que as crianças podem transmitir doenças para outras pessoas, especialmente aquelas que são mais vulneráveis, os idosos e as pessoas com condições de saúde pré-existentes. Você que é mãe, pai, avó, avô, cuidadora ou cuidador de alguma criança, leve para vacinar. Assim, você tem a certeza de que eles estarão protegidos. É importante lembrar também que todas as vacinas podem ter efeitos adversos, mas em geral são efeitos que passam rapidamente, são leves e a gente não precisa se preocupar com eles. Algumas reações mais comuns são uma vermelhidão, um certo incômodo leve no local da injeção, às vezes uma febre baixinha, uma dor de cabeça ou uma irritação na pele. São reações que não representam nenhum risco à saúde e podem ser tratadas com compressas de água quente ou fria, um analgésico ou um antitérmico, eventualmente. Essas reações duram pouco e não deixam sequelas. Recentemente, algumas doenças estão voltando justamente porque as pessoas estão deixando de vacinar as crianças. Quando a taxa de vacinação diminui, mais gente fica vulnerável às doenças infecciosas, permitindo que elas se espalhem com mais facilidade. Por exemplo, o sarampo é uma doença altamente contagiosa e pode ser prevenida com a vacina. Mas desde o final da década de 2010, houve um aumento no número de casos no mundo inteiro e em grande parte devido à queda da taxa de vacinação. Não esqueçam que as vacinas são seguras, eficazes para prevenir as doenças e promover o bem-estar das crianças. Junte-se a essa iniciativa. Bora lá vacinar! A CIDADE NO BRASIL